Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui com dois resultados para vocês. Vocês pediram e nós fizemos análise desses produtos através de uma votação que foi feita entre lojistas e também consumidores. Foi uma votação aberta e os produtos analisados foram a Whey Protein da Soldiers e a 100% Whey da Darklab. Então eu já vou direto aos resultados aqui para vocês, para vocês terem uma noção. Vamos falar com o resultado da Darklab, a 100% Whey. Um excelente resultado. Algumas empresas realmente estão deixando-me muito feliz e impressionado. Talvez isso seja devido ao trabalho que a Benutri vem fazendo com os laudos que são expostos aos consumidores. Quando se tem uma fiscalização, as empresas elas ficam mais atentas. Tanto naquilo que informa no rótulo, quanto nas boas práticas de fabricação. E o que o resultado aqui da 100% Whey da Darklab, foi que o produto informa que na dose de 30 gramas, tem 21 gramas de proteína. E o resultado do laudo bateu 22,33. Ou seja, deu mais proteína do que informado, algo em torno de 1,5%. A questão do carboidrato, o produto informa que tem 4,8 gramas de carbo na dose. E o resultado do laboratório, apresentou 3,8 gramas. Muito bom resultado aí da Whey, 100% da Darklab. Um excelente custo-benefício no mercado. Uma marca que está crescendo absurdamente. Nós vamos falar aqui agora do resultado das soldiers. A soldiers, que é o refil de 1 kg, que é a concentrado 100% pura. O produto, ele informa que na dose de 50 gramas, veja bem, tem 30 gramas de proteína. E o resultado foi exatamente 30 gramas de proteína. O resultado laboratorial bateu 30 gramas de proteína. Está aqui o resultado. Inclusive depois nós vamos encaminhar o resultado para a própria soldiers, se eles quiserem. Quer dizer, vamos encaminhar não. Se a soldiers quiser, se quiser, eles que entram em contato com a gente. Tá? Ô pessoalzinho difícil de falar, viu? Os carboidratos, ele informa na dose de 50 gramas que tem 16 gramas de carboidrato. E o laudo laboratorial informou que tem 12,5. Me surpreendeu. Parabéns aí para a soldiers. Ela bateu exatamente aquilo que informa na proteína e deu menos carbo. A da Dark Lab deu menos carbo e mais proteína. Então fica aí a critério de vocês, consumidores, lojistas, distribuidores, qual é a melhor para vocês? Vocês pediram, nós analisamos e estamos divulgando aqui os resultados. Voltamos depois com mais alguns vídeos, com mais informações para vocês, de vídeos curtos. E se você gostou do vídeo, segue, deixa seu like e compartilhe.